Estranho de toda a minha Já faz um ano que eu faço E eu te encontrei no bloco do amor No cheque, no carnaval, te ensinou Você não saiu do meu coração Tira o pé do chão e dizem, 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 dizem Eu vou tentar te ver, além de você Eu vou ver, só pra ver, além de você Eu vou tentar te ver, além de você Eu vou tentar te ver, além de você Eu vou tentar te ver, além de você A CIDADE NO BRASIL